Música Oi gente, então hoje estamos aqui no congresso da aviação Vim aqui e hoje vocês vão conhecer o presente que o YouTube me deu Faça aqui o celular Oi gente Música Vamos falar um pouquinho do congresso Na verdade eu não consegui acompanhar todas as palestras Então vou falar da que eu achei interessante Que foi a do Ricardo Amorim Então ele começou explicando porque a aviação se encontra nesse cenário que nós estamos hoje Como vocês sabem, vocês acompanham Tem muita gente desempregada, as companhias mandando embora Então ele começou explicando isso Como foi que surgiu explicando o governo da Dilma Que infelizmente foi o que causou tudo isso Não tem nada a ver com o partido Até porque ele comparou o da Dilma com o do Lula No meio do caminho tinha uma Dilma Tinha uma Dilma no meio do caminho Que o do Lula sempre ficou muito acima do que esperavam eles É um gráfico que 100 economistas os mais influentes fazem E ele sempre conseguiu ficar acima disso E a Dilma pelo contrário Sempre ficou abaixo E as metas dela foram caindo ano após ano Só que a nossa tendência É que quando as coisas são boas A gente projeta que elas vão ser eternamente boas É o Cristo que virou foguete Quando as coisas estão ruins Aquele mesmo Cristo na capa da economia Está virado para baixo O Pinter vai se estatelar no chão E nenhuma das duas coisas são verdade Alguns desses ciclos de surpresas boas são mais curtos Outros mais longos Os mais curtos tem 3 anos Os mais longos hoje E aí ele disse que a aviação tem os dois pilares Que são os maiores Que são gastos tudo em dólar Que são com aeronaves e com combustível E daí quando o cenário no país já não está legal Que as pessoas já não estão mais viajando Está precisando demitir gente E ainda vem essa do dólar para poder dar a cartada final Quando a inflação começa a subir você fala Pô, está complicado esse meu dinheiro não vale nada Como é que eu me protejo? Já sei, vou comprar um dinheiro e mantenho valor Compra o dólar, aumenta a procura para o dólar Se aumentou a procura já acontece o preço para o dólar Olha só Para toda ação tem uma reação Crise moral horrorosa? Reação Milhões de pessoas na rua Milhões de pessoas na rua? Opa, começando a combater corrupção Estão não dando as regras Tais das 10 medidas contra a corrupção Muita gente importante presa Crise econômica Sem crise econômica o governo não estaria cortando gastos É uma das coisas engraçadas Estão falando sobre reforma trabalhista Não é problema de reforma trabalhista É o seguinte Quem contrata, paga dois Quem trabalha, recebe um É assim que funciona Será que não está na hora da gente mudar a legislação trabalhista De uma forma que o que quem paga É uma parte muito maior Chega no bolso de quem trabalha Só que a boa notícia Que segundo ele A pior parte já passou As coisas já começaram a melhorar E vão começar a melhorar ainda mais daqui por diante Eles têm uma expectativa da economia subir bastante Então essa é uma ótima notícia Para todo mundo que está procurando emprego na aviação Ele deixou a gente muito esperançoso lá na palestra dele Ele falou que vai chover dinheiro aqui no Brasil Vai ter muito investimento Então essa é uma ótima notícia para vocês da aviação Que querem começar o curso agora Ou que já fizeram Estão procurando emprego Relaxem que as coisas vão começar a melhorar E todo mundo vai ter o seu lugarzinho ao sol Ah, outra coisa legal que ele falou também É que a Índia é a futura China Onde daqui 10 anos ele falou que a Índia vai ultrapassar a China Então para você que está procurando o mercado internacional Ou quer voar fora do Brasil É legal você atentar para o mercado da China Porque, segundo ele, é o que mais está prometendo aí para a gente Se você tivesse que montar uma companhia aérea Ou trabalhar numa companhia aérea Onde você preferiria estar? No mercado que vai ser nove meses maior ou no outro? Isso aqui, gente, quer dizer o seguinte Por que em novembro passado No auge da maior crise política e econômica brasileira Os chineses do Agai e Miyagu Se meteram a comprar um quarto da Azul Que é o novamente possível Tem os três também E também é mais uma coisa O que acontecia naquele momento? O resultado das companhias aéreas brasileiras está com uma droga O valor das companhias aéreas brasileiras vai lá para baixo Para completar, o dólar está a quatro O que significa que em dólar elas foram mais baratas ainda Para usar um termo que o Avila usou bastante Eu já usava antes, mas ele popularizou O Brasil estava em liquidação Ele continua em liquidação Contudo, o que já subiu ainda está muito barato O que isso significa? Vem uma entrada significativa de capital estrangeiro E aí você é favorável ou contra a abertura para a entrada de capital estrangeiro? A resposta é muito simples Eu sou favorável Porque a única forma da gente Isso não é nesse setor, em geral A única forma da gente ter mais investimento Por consequência de mais investimento Mais produto, mais serviço, mais emprego É com investimento Venda de onde venda Porque o que acontece se faltar capital? É muito simples Falta capital As empresas trouxerem dinheiro Mandam a gente embora Devolvem avião Contraem o mercado E isso não é bom para ninguém Em setor nenhum Não estou falando exclusivamente de organização Estou falando em geral Mas também não é de organização Bom, acho que as notícias são muito animadoras Então vocês não desistam Não se deixem abater Eu sei que qualquer crise que bata a nossa porta E que tire o nosso emprego Realmente a gente não tem como não ficar triste Mas ele é um dos maiores economistas que a gente tem aqui no Brasil E se ele está dizendo, então sim A gente deve acreditar A palestra foi incrível O hotel aqui é muito bom Tinha muita gente no teatro Então se você perdeu Provavelmente o CNA vai fazer outra Não percam na próxima Porque está sendo muito, muito, muito enriquecedora Um beijo e até a próxima